Você se acha incompetente, desprovido de beleza, feio e até sem sorte na vida, que o destino te maltrata? Então, tudo isso ocorre por puro problema na construção da sua imagem, do seu ego, um ego desestruturado, que estão envolvidos nesse mosaico traumático aí, seus pais, sua família e a sociedade como um todo. Vamos lá? Vamos começar mais um Psicologia sem Hipocrisia? Então, você se acha feio, o mais feio do mundo, que tem o dedo podre, que só arruma a tranqueira, se acha uma curva de rio que só para as bagaceiras ali na sua vida? E na vida profissional não é diferente, por quê? Porque a vida profissional é reflexo da nossa construção de autoimagem. Então, se eu tenho autoimagem desestruturada, terei uma vida profissional pífio, medíocre, pois não passarei credibilidade, tá bom? E já irei aqui causar o primeiro trauma em vocês. A sua família é a culpada pela desestruturação do seu ego, por você ter essa autoestima desestruturada, esse dedo podre. Em minhas pesquisas junto às mulheres revitimizadas, o que é isso, professor mulher revitimizada? Mulher revitimizada são aquelas que são agredidas e violentadas por diferentes companheiros. Ah, quer ver? Vai ter aí do seu lado um machista, um trouxa, um fimose, tá bom? Que transa pouco, sem conhecimento, que vai falar Ah, é porque elas gostam de apanhar. Aqui estou falando de ciência, então escute fimose, tenha paciência. Não tem nada a ver com gostar de apanhar. Essas mulheres vêm de famílias desestruturadas, onde os pais não serviram como construtores da sua autoimagem. Então elas inconscientemente buscaram o ideal de ego, e o ideal de ego distorcido nas suas relações. Então buscaram o macho alfa, alguém que as protegesse, em que nessa sociedade esse macho alfa é o homem fimose, tá bom? Aquele homem inseguro, que trata a mulher como objeto, podendo então, enquanto objeto, bater ou até matar. Aí você pode falar, ah, mas tem a Maria da Penha para elas. Para com isso, né? Você está me zoando. A Maria da Penha não protege nem a delegada. É um refresco que irá alimentar ainda mais o ódio do fimose. E também, só a Maria da Penha não resolve os problemas dessas mulheres. Por quê? Ela irá precisar de uma reconstrução afetiva e cognitiva em sua autoimagem. Isso leva anos. Só assim seu padrão de escolha distorcido será corrigido. Mas por que que dei esse exemplo, né? Porque isso pode ocorrer com qualquer um de nós em diferentes graus. Nossos pais bagunçaram a nossa autoimagem, sem saber, tá bom? Não adianta culpá-los agora. Eles replicaram um modelo social. Mas vamos ver se vocês tiveram pais assim. Você chegava da escolinha todo feliz, com seus 10 anos. Papai, papai, papis, tirei 10 da escolinha. Olha que uma estrelinha dourada. Aí seu pai, no modo ogro de ser, que ele aprendeu, olhava pra você e você... Meu filho, você não fez mais que obrigação, você só estuda, moleque. Ou aquele pai que falava assim, ó, se você brigar lá fora e apanhar, você vai apanhar lá e aqui. Mas calma, não vá brigar com seus pais agora, tá bom? Eles foram culpados até seus 12 anos. Eles fizeram o que era possível dentro da cultura do nosso país. Mas pelo que você já percebeu, é isso mesmo. A cultura é o maior culpado da desestruturação da nossa autoestima. É a nossa pátria mãe. Por quê? Em nossa cultura, nós aprendemos a valorizar defeitos, apontar falhas, criticar o outro, de forma banal. Replicamos um modelo de colonização e de exploração realizado pelos portugueses, junto aos índios e aos negros. Aprendemos isso dentro da igreja, dentro da família, dentro da escola. O modo frio de traumatizar, elogiar em nossa cultura, é coisa de fraco, de maricas. É por isso que tantos pais têm dificuldade de falar eu te amo. Você já se perguntou por que o Brasil é o primeiro país em cirurgia plástica corretiva no mundo? Vou provocar um pouco mais. Você deve conhecer alguém aí que não tem casa própria, não tem um carro, não tem uma bicicleta para andar, mas já colocou silicone, já fez várias lipos. Então, você consegue perceber o quão desestruturado está a autoimagem do brasileiro? Aí você some a isso, uma dependência de aprovação das redes sociais, padrões de belezas mutantes, modismos estéticos corporais, pronto. Temos aí um ego frágil, propenso a ter o suicídio como saída a uma dor insuportável. Temos aí um ego frágil, propenso a ter o suicídio como saída a uma dor insuportável.